Boa noite senhoras e senhores, estamos de volta para mais uma emissão desportiva aqui no Jornal Bom Dia e hoje o nosso convidado é o treinador João Luís Martins, ele que está na Lituânia no Panavesis. Ele é um madeirense nascido e criado, um dos grandes ícones do marítimo e entretanto também teve muitas experiências enquanto imigrante já na vertente de treinador porque ele fez quase toda a sua carreira no marítimo e se não me falham as notas João Luís, deixe-me cá ver, passou ainda pelo Machico. Isto é verdade? É verdade, é verdade. É bom sinal que o trabalho de casa foi feito. Antes de irmos assim ao João Luís, deixe-me só dar um grande abraço ao nosso amigo Fernando Mendes que está cá connosco novamente. Ele falhou, teve uma falta de presença na primeira emissão, mas por um excelente motivo quem lá está em casa e nos acompanha semana após semana também sabe. Muito trabalho deste senhor, podemos ver que ele não está muito mais moreno, portanto ele de férias e na praia não esteve de certeza absoluta. Fernando, bem-vindo amigo, isto vai ser mais uma temporada daquelas a doer com toda a gente que está lá em casa, eles também sabem. Bem-vindo de volta, vamos falar aqui um bocadinho com o João. Sim, obrigado Luís, obrigado pelas simpáticas palavras, como sempre. Andei para o pano. Não, é bom estar de volta, é bom estar de volta para este grande desafio, porque eu volto sempre ao início do bom dia vai à bola e não deixo de rir com as nossas primeiras emissões. Quando nós nos apercebemos que isto estava a ser uma coisa mais séria, nós tivemos que arrepiar caminho e de facto começar a tentar imitar os profissionais. E eu penso que não nos saímos muito mal. De facto, não consegui estar na última, na última, não na primeira desta nova temporada, na primeira sessão desta nova temporada, não foi por vontade pessoal, mas eu estava em viagem, era completamente impossível, e deixar um abraço ao João Vinhas, que ele já só vem cá quando sabe que eu não estou. Bom, enfim, mas ele vai pagar... Não, ele ainda há de aparecer, esperemos nós, e se não for esta vai ser uma semana seguinte. Ele vai pagar essa ousadia. Depois, dá-me um abraço ao João Luís, é um prazer enorme ter aqui um dos grandes íconos, se calhar o maior do Marítimo, eu penso que não estarei errado, porque o João Luís, enquanto profissional, e com o início nas camadas jovens, fez toda a carreira no Marítimo, depois já nos dois últimos anos, se eu não estou errado, foi terminar no... Porque ajuda-me, ajuda-me no... Machico. Machico, estás a falar de futebol, da carreira dele, não é, de jogador? Sim, sim. Foi Machico, sim. Depois, foi, agradável surpresa, ao João, e nós já falámos isto em off, saber que realmente o João Luís, que anda ali perdido, entre aspas, na Lituânia, ganhou a taça da Lituânia, que era o João Luís do Marítimo. E eu disse ao Luís Cruz, se pá, tu és um sacana, pá, tu não sabias que este... Estamos aqui na presença de alguém que é muito especial, porque tem toda uma carreira, uma carreira fantástica, e eu recordo-me perfeitamente porque sou um pouco mais velho, tenho sete anos mais, acompanhei a tua carreira, como é evidente, e de facto, muito obrigado, é uma honra ter-te aqui, obrigado, porque... E é um desafio, e é um desafio, e depois é curiosidade saber o que é que tu tens andado a fazer por esse mundo fora, desde a Guiné, a Arábia Saudita, sei lá, onde é que tu andaste mais? Em Angola também, e Bahrein. Teste em Angola, estiveste no Bahrein, enfim, tens andado por aí, e é a questão, nós somos todos, somos todos não, o Luís não é, o Luís não é imigrante, o Luís está em casa, em Fátima, porque ele vai ter que levar à missa lá no... Eu sou um imigrante em descanso, neste momento, a minha imigração está em stand-by, mas todo o meu histórico familiar é baseado na imigração, portanto, desde o Brasil à França, à Suíça, you name it, portanto, não me faças sentir aqui à parte, porque eu adoro o que faço e adoro trabalhar para os nossos imigrantes, porque... Honestamente, levar estas emissões, levar estas emissões a eles é muito bom, e falo disso, também falo para o meu pai, porque ele também as vê, e faço isto com o carinho que faço para o meu pai, como faço para todos os outros, e dizia o Luís, o João Luís também em off, tinha tantas saudades de ouvir falar português, é para isso que cá estamos, e obrigado por estarem desse lado já agora. Nando, conclui, e vamos falar aqui com o João Luís. Queria ouvir esta história do João Luís, o que é que ele anda a fazer para a Lituânia, quando é que ele pensa, depois do trabalho que fez por ganhar a taça da Lituânia, é normal que os convites comecem a surgir, até pelo passado, pelo bom trabalho que tu fizeste no Livolo, que tu não estiveste, tu estiveste no Livolo... Uhum, também estive no Livolo com o professor Mariano Barreto. Com o professor, sou grande amigo do professor, sou grande amigo, não sabia que tinha estado com ele, ok, pronto, e eu estava aqui a ver quando tu estiveste no Livolo com quem é que tu terias estado, ok, então foi com o professor. Que um dia deste vai ter que vir aqui também. Ah, muito bem, muito bem. Pronto. Luís, João, diz-nos lá o que é que tu andas a fazer lá pela Lituânia. Bem, em primeiro lugar, boa noite e agradeço muito este convite, não é só a oportunidade de falar português, porque isso realmente é sempre um prazer, mas tenho também o privilégio de trabalhar aqui no clube com outro português, também uma aderência, de uma capacidade muito reconhecida, enormemente reconhecida, que é o Luís Olém, que também foi jogador do Marítimo, e que é integrado na minha equipa técnica, permite-me falar português diariamente e isso ajuda-me muito. A minha, o que é que ando cá a fazer, obviamente que isto vem na sequência de um percurso mais ou menos normal hoje em dia na vida dos treinadores, da mesma forma que quando se fala de um jogador, então como é que chegou ao clube tal, vimos quase sempre pela mesma sequência, passamos pelas camadas jovens, sonhamos a chegar à vida de profissional e em relação à parte do treinador, este percurso de estar no estrangeiro também acaba por ser de uma forma natural, ou seja, passei por uma primeira fase de algumas experiências em Portugal, quando terminei a minha carreira de jogador, portanto foi, nem estava muito direcionado para a área do treinador, estava eventualmente mais mentalmente preparado para entrar no mundo do dirigismo, mas depois houve um ex-colega, portanto com quem tínhamos jogado juntos, o Riviera, que me desafiou para ser adjunto dele lá num clube da 2ª Divisão B, na altura 2ª Divisão B, e eu um bocado de contrariado, entre aspas, mas não podia rejeitar, nós somos mesmo muito amigos, somos compadres, e ele arrestou-me, e quando eu digo que foi com alguma resistência, mais por não saber bem se aquilo era a minha vocação, a área do treino, e estava eventualmente mais direcionado para a parte do dirigismo, como falei. Mas depois o bichinho começou a crescer, claramente, aí, depois teve algumas oportunidades, passei pelo futebol jovem, cheguei ao futebol sénior lá na competição regional, passei para o futebol nacional, treinando o Marítimo B, treinando o Machico, o próprio Machico, também treinei Machico, treinei o Ponta Sulense, depois voltei ao Marítimo na condição de treinadora de junto da 1ª Liga, desempenhei aí também de um terminado perigo, umas funções de administrador da SAD, antes de assumir a equipa B como treinador, portanto, já acabei por fazer muita coisa dentro do Marítimo, voltei anos depois a treinar novamente a equipa B do Marítimo, portanto, já tive várias experiências no futebol nacional, sempre no contexto da Madeira, apesar de ser num contexto nacional, e depois surgiu o convite do professor Mariano Barreto, porque tinha trabalhado na altura junto com ele no Marítimo, e ele na equipa A e eu na equipa B, e ele começou-me a desafiar, a desafiar para o acompanhar, e ele já estava nestas andanças do futebol pelo mundo há algum tempo, e eu fui resistindo porque sempre quis jogar fora da região enquanto jogador, mas depois como treinador já não tinha tanta certeza se queria-me aventurar, se queria-me afastar da minha família, do meu meio, das minhas coisas, e ele foi-me desafiando, passámos ali por um período de reflexão, que demoraram até mais do que ano, fui, sei lá, talvez dois, agora não me recordo, dois, andou ali sempre a pingar, a pingar, e depois inclusivamente veio à Madeira fazer o convite de forma pessoal, e não me deu muitas hipóteses, e eu tive que arrancar para esta experiência. Eu lembro-me na altura que tinha alguns amigos com quem convivia, com quem convivia muito, estão todos eles também no futebol, o Leonardo Jardim, o Nelson Caldeira, que trabalha também com o Leonardo, o Mitchell Van der Gag, e nesse grupo nós tínhamos um grupo que, à quinta-feira, para descomprimir um bocadinho do mundo do futebol, jogávamos bowling, nenhum de nós era, nós sabíamos zero daquilo, nós até fomos evoluindo um bocado, mas nesse dia era praticamente proibido de falar de futebol, não era a 100%, mas evitávamos um bocado. E quando surgiu este convite, e eu tive que, e acabei por aceitar, eu disse aos meus amigos, assim como disse à minha família, um mais ou menos, eu vou ali e já venho, porque isto é uma experiência que eu vou ter, de um ano, um ano e pouco, e depois volto para o meu canto, para o meu conforto, e eles disseram, não, se tu fores, não penses nisso, isto não para tão tarde. E fui andando até hoje. Portanto, é aqui que chegou, entrando. Estou a ouvir-te, e as questões surgem, e eu tenho que se interromper, porque eu estava um pouco surpreso, porque pensei, então será que ele nunca ouviu uma chamada do Carlos Pereira, mas percebi que sim, pois tiveste várias passagens por ali, como não poderia deixar de ser, como é evidente. Depois, eu dou-me muito bem com o Leonardo, aliás, ele prometeu assim que também, que tiver uma oportunidade, que vai estar aqui connosco, e a minha questão é, nunca aconteceu? O Leonardo convidado para trabalhar com ele? Bem, assim de uma forma direta, depois dele estar a este nível, não. Ele está excelentemente acompanhado, de amigos e de gente muito, muito competente. Nós somos muito amigos. Quem? O Zé Barros. O Zé Barros, acho que continua, que foi neste grupo agora. O Nelson Caldeira foi, de certeza. O Vieira foi. O Nelson foi. Porque o Leonardo Tufnume, que ia à Madeira, foi à Madeira agora no recente momento, e Tufnume para nos encontrarmos lá, e eu disse que não tinha hipótese de ir naquela altura, não ia estar lá, tinha estado lá há relativamente pouco tempo, durante uma semana, e portanto, de vez em quando, trocamos mensagem. E nós, naquela altura, lá, convivíamos muito, e inclusivamente estivemos muito próximo de lançar um projeto, de lançar um projeto os dois, em relação ao futebol jovem. Porque eu tenho também uma escola de futebol na Madeira, com 22, 23 anos. E agora como é que se chama a escola, João? Podemos falar-me também sobre isso, se aqui não há problema. É a escola de futebol na Madeira, que depois, retirando as duas primeiras letras de cada um, acaba por dar esfuma. Parece que tem alguma coisa a ver com fumar, mas não é. Esfuma, que é a escola de futebol da Madeira. E o Leonardo, na altura, desafiou-me. Pá, vamos lançar aqui uma coisa inovadora e tal. E pronto, foi relativamente próximo desse que surgia a minha possibilidade de sair, e a possibilidade depois, e ele depois acabou também por ter aqueles passos fantásticos que teve. E eu fico sempre muito, muito feliz, não só por ele. O Evo Vieira também, um percurso espetacular como treinador. E nós mantemos a nossa amizade. Quem sabe, se não vamos trabalhar um dia juntos. Mas eu tenho estado sempre a fazer, eu tenho estado sempre a fazer coisas que me deixam muito feliz e que me deixam muito, muito motivado. Muito. Independentemente de todos estes passos que eu referi ainda há pouco, todos eles me deram um prazer enorme, enorme. Todos os que andam no futebol sabem que viver no futebol é gerir problemas. E até porque depois de todos estes anos que tu tens estado a treinar, agora também não faria muito sentido, não faria muito sentido tu voltas a ser adjunto. Embora a ser adjunto desse monstro que é o Leonardo, penso que é completamente... Também não é de primor nenhum. Olha, está no Nacional um grande amigo meu que tu conheces de certeza absoluta, que é o Vasco Pinto. Também já acabou. O Vasco Pinto, o percurso que ele fez, e aceitou o desafio do Costinha para o Nacional como adjunto. E eu ainda lhe perguntei a Tom, isto é, como é que é isto? Isto é andar para trás, começou-se a rir. Fernando, a forma como o Costinha me pôs as coisas, eu gostei e vou dar uma ajuda, vou tentar dar uma ajuda e é bom, é num outro contexto. Pronto. Por isso é que, embora tu sejas mais... és mais velho do que o Vasco, e agora também, e eu entendo, depois deste percurso todo, a não ser que fosse de facto uma coisa muito especial, como é lógico, e onde os dólares ou os euros ou as libras falassem muito mais alto, tivessem impacto e grande peso. Não tendo, eu aceito que é muito difícil, se ele agora deixar de ser o líder da tua própria equipe. Sim. É assim, eu, na verdade, eu comecei como adjunto, passei para principal, em vários projetos, e depois regressei ao papel da adjunto no Marítimo da Primeira Liga. Depois cheguei com o professor Mariano, como adjunto dele, e com muito prazer desempenhei-se a função, mas mesmo muito prazer. Não só por ser com ele, mas normalmente eu sou a site de projetos que me dão um prazer. Ou pelo menos, não é só o site, porque eu não sei o que é que pode acontecer na minha vida, mas, desde que eu tenho essa possibilidade, e até hoje, até aos 54 anos, eu tive esse privilégio de só aceitar projetos que me dão um grande prazer. E, portanto, houve o tal percurso. Adjunto, principal, adjunto e principal. E todos eles foram feitos de forma muito consciente. O tempo que eu tive mais como adjunto talvez tenha sido com o professor Mariano Barreto. E várias vezes as pessoas me questionaram porque, nesse período, inclusivamente, assumi os projetos das equipas boias na Arábia Saudita, para além de ser adjunto do professor Mariano na equipa do Alcadzia, era treinador principal da equipa sub-23. E fui tendo aí alguns projetos de equipa boia também, que era desafiado por muita gente, mas tu tens que voltar à área do treino enquanto treinador principal, e dizendo que, inclusive, eu sinto-me extremamente realizado. Diziam, mas e se não será falta de ambição? Não, e estou focado nisto. Quando eu começar a sentir esgotado a minha capacidade de ajudar, olha, já se calhar não consigo ajudar mais, ou começa a crescer em mim outra vontade, e vou expressar isso às pessoas com quem trabalho. E isso aconteceu com o professor Mariano Barreto, num determinado ano, portanto, eu manifestei essa vontade de, no ano seguinte, regressar à minha carreira enquanto treinador principal. Ele apoiou-me totalmente, até porque ele estava, inclusivamente, a pensar, já no regresso a Portugal, já não voltar outra vez a sair. E, portanto, ele deu todo o apoio, inclusivamente, para ficar com a posição que ele tinha e tal. Portanto, tratando, comecei o tal meu percurso, novamente, como treinador principal. E, nesse período em que decidi voltar a treinador principal, recebi alguns convites interessantes, uns mais para sondagem, outros mesmo como convites, e escapei sempre pela tal questão da mentalização. Tinha que meter na cabeça, porque agora vou seguir um bocado este percurso, este percurso, e ele não está diretamente associado aos dólares. Embora, eu gosto muito dos dólares e dos euros, e não só gosto, como preciso deles. Mas, tenho tido a felicidade de não condicionar demasiado as minhas decisões a essa questão. Normalmente, há outras questões com motivo, e uma delas que é transversal. Eu preciso saber que aquela pessoa, aquele clube, aquele projeto que está a me chamar, vai crescer alguma coisa comigo. E, então, eu analiso logo o projeto. Analiso as pessoas que estão no projeto, que é para saber se existem possibilidades de boa ligação, e, consequentemente, aumentar as probabilidades de sucesso. Porque eu não gosto de trabalhar contra a pessoa com quem contratou, que, normalmente, é esse que acaba por se transformar as relações entre treinadores e interações pelo mundo inteiro. Portanto, acaba por fazerem um estudo sobre quem é que me está a chamar. E, depois, em que nível é que está o projeto que me está a chamar. Eu olho, analiso e digo, vai, se calhar posso trazer qualquer coisa de interessante. E aí, viu, porque se eu olhasse para um projeto qualquer, em que via as coisas a correrem excelentemente, a proposta salarial era fantástica. O treinador que estava lá, passaram-me muito difíceis, vai sair. E o meu nome é chamado para lá, eu não aceito. Só se eu estiver mesmo desesperado e precisar de alimentar os meus filhos e depender desse. Porque, senão, eu não aceito. Portanto, e para me motivar, eu preciso um bocado mais do que isso. Ó, João, deixa-me ouvir-te. Para já é extraordinário. E percebe-se, e percebe-se perfeitamente porque é que és treinador. E eu penso que serias um excelente dirigente, porque ouvindo e ouvindo a clara evidência do teu discurso, percebe-se que serias um excelente, um excelente, de facto, dirigente. Mas também se percebe porque é que tu és treinador principal. Porque é que tu és treinador. Porque esta questão de ser treinador não é para todos. E deixa-me aqui responder aqui a um dos nossos companheiros. Estás a perguntar aqui esta questão do adjunto ser um passo atrás, é isso? Sim, sim. Ok. Então, deixa-me só explicar aqui, muito rapidamente. É que esta emissão é partilhada em vários grupos, como sabem. Pronto, as partilhas não dependem de nós. E isto é capaz de ser um grupo privado. Eu já estive também a tentar ver porque semana após semana vão-nos aparecendo alguns comentários de Facebook users, como podemos ver aqui. Por alguns dá para perceber mais ou menos quem é. E sei que isso já aconteceu. E se chegou-se à conclusão que é por alguns grupos em que isto é partilhado poderem estar fechados como forma de proteger as pessoas que lá estão. Aparece isto assim. Mas aqui com o Sr. Mendes eu até apostaria no Claude Campos, ou que nos diga ali depois se é eu ou não, porque ele gosta de provocar. Mas agora responde, ó Fernando. Mas não é. Não, eu queria deixar claro. Eu queria deixar esta situação claro. Isto é uma brincadeira. Isto não é obrigatório ser um passo atrás, ser adjunto, ser um passo atrás. Depende. Depende do contexto, como é evidente. Depende do contexto. Eu, se não... E eu nunca tive medo na minha vida de dar um passo atrás para poder dar dois mais tranquilos à frente. Portanto, esta questão, quando eu disse dar um passo atrás, que tu, com a tua experiência, achando-nos todos, etc. Ele mesmo, é mesmo... Olha que eu penso que é mesmo o Claude, que é o segundo... Deixa eu ver se é... Eu vou tentar ver. Eu vou tentar espreitar. Mas eu tenho quase a certeza que sim. Ninguém mais te chama Sr. Mendes. Ó Fernando. A questão do passo atrás, esta questão do passo atrás, é só uma força de expressão. Porque pode não ser. E se o for, não há que ter medo de ser um passo atrás, porque eu tenho consciência. Ora, como eu estava a dizer, ora, ser adjunto do Leonardo, eu era sempre homem nenhum. Não tem dúvida. Era um passo atrás. Se calhar era. Mas era um passo atrás maravilhoso. Não é? Agora, como tu estavas a dizer, tu analisas os projetos, analisas as pessoas, e depois decides em função de, não é? Daquilo que oferecem, quer os projetos, quer as pessoas. Portanto, o meu caro amigo... Ah, o meu caro amigo Lobo Campos, só podia ser ele. Só podia ser ele. Fernando, não sei se posso também... Porque é assim, eu percebo os dois lados. Eu percebo os dois lados. E nem tudo tem que ter só uma verdade. E só um lado. Há várias perspetivas. E quanto a mim, os dois estão certos. Muitas vezes chama-se um passo atrás. Porque às vezes é um passo atrás. Porque se isto estiver inserido num percurso de um treinador, que começou no futebol jovem, por exemplo. Sonha chegar a treinador principal. E sobe e tal. E entretanto, com muito esforço, chegou ao juvenis. E depois chegou ao sub-19. E depois consegui ser adjunto de uma B. E depois chegou ao principal do sub-23. E depois vai e tal. E aí chegou a uma primeira liga. E depois volta à adjunto. Num percurso deste, chama-se um passo atrás. Portanto, não há que ter medo disso. Isto não se chama... Não é desprestigiante. É em relação ao seu percurso. Agora, a questão de ser treinador adjunto. Para já, há pessoas que estão como treinador adjunto, mas não estão neste circuito que eu falei. Num circuito ascendente. Estão lá porque o seu potencial, e o seu sonho, e a sua vocação, e a sua... É tudo aquilo que me mencionaram. Eu gosto de ser adjunto, eu gosto de ajudar, eu gosto... Porque não tem lógica que o fisiologista, o treinador adjunto, todas as pessoas que integrem uma equipa técnica, sonham em chegar ao treinador principal. O fundamental para mim, independentemente de estar num percurso ascendente, ou estarmos lá porque queremos lá ficar, é sermos competentes. O mais competente possível. E vestirmos a pele dessa função. Eu costumo dizer que, mesmo que um adjunto tenha a pretensão de ser treinador principal, ou não, mas vamos falar apenas dos que têm a pretensão de ser treinador principal, eu, quando estive como treinador do professor Mariano Barreto, nem estava a pensar nisto. Depois, para ter terminado na altura, no meu último ano, no último ano em que estive com ele, nasceu essa ideia de regressar, e falei abertamente com ele. Mas nem por um segundo, por um segundo, eu deixei de ser adjunto, até o último dia da época, não deixei de ser adjunto. E as pessoas dizem, mas o que é ser adjunto? É treinador. É totalmente diferente ser adjunto e ser treinador principal. E um treinador adjunto, que quer mostrar que é um bom potencial treinador principal, corre um grave risco de não ser um bom treinador adjunto. Assim como um treinador da formação, que tem a pretensão de chegar ao futebol sénior, profissional, não tem mal nenhum. Um treinador da formação, que quer mostrar no desempenho dessa função, que é um potencial bom treinador sénior, vai fazer um mau trabalho como treinador de formação. Portanto, pode ter essa ambição, mas enquanto estiver a desempenhar aquela função, tem que ser bom naquela função. O treinador de futebol jovem não pode fazer coisas parecidas com o sénior. Tem que fazer coisas que se adequam ao futebol jovem. Estamos a falar da formação de um miúdo, não estamos a falar de uma equipa que tem que ter um comportamento X, pensando no rendimento máximo. E a relação adjunto também é a mesma coisa. Um adjunto que tem a pretensão de chegar a sénior, pode correr o risco do seu comportamento, para que as pessoas que estão à sua volta consigam entender que ele tem um determinado potencial, que pode ser no futuro explorado como treinador principal, e isso pode fazer com que ele não seja um excelente treinador adjunto. Isso para mim é o principal conselho, digamos assim. Cada um deve desempenhar, adaptado, aquilo que está a fazer, independentemente de estar no circuito de xandento ou de xandento. Um treinador adjunto, quando dá o melhor de si nessa posição onde está inserido, se ele tem talento para ser treinador principal, isso tem que acontecer naturalmente e vai acontecer. Naturalmente, claro. Eu estou de acordo contigo. Agora, mudando aqui um pouco as agulhas, eu queria que tu me falasses um pouco aqui destas diferenças, porque a passagem é o futebol português, o futebol angolano, é o futebol das Arábias e depois da Lituânia. Onde é que tu... Porque são estas histórias que me apaixonam. E é este saber que vocês nos trazem, que interessa a mim, interessa ao Luís, interessa a todos os apaixonados do futebol. E eu queria que tu me falasses destas diferenças, como é que destas... Começa já nas condições, num campeonato que está muito mais evoluído que é o português, depois passagem para a Angola, com uma diferença brutal com as condições. E já há alguns anos, portanto. Diz? E já há alguns anos, portanto, as condições. Nada se assemelhavam às que existem hoje. Não, mas pouco mudou. E que mesmo assim nem sempre são as melhores. Pois, pouco mudou. E está aqui o Paulinho, que já veio aqui. Está, está, está. E eu queria mandar-lhe um abraço também. Já cá esteve connosco. E já agora deixa-me ler o comentário dele. Porque deixa-me ler aqui o comentário para o nosso convidado também poder ver. Ele dá-nos aqui um abraço e depois vir a seguir para o João Luís e diz que tiveste dois anos fantásticos aqui em Angola no Ligolo. Primeiro ano, segundo lugar. E depois, em 2010, quando o Interclube dele foi campeão. Portanto, eu não sei se vocês chegaram mesmo a cruzar ou não, mas acho que sim. O Inter não deu hipóteses. Não deu hipóteses. Lembro-me bem dessa experiência. Tinha lá Isabel dos Santos, não era fácil. Não vamos trazer política para aqui. O Paulo conhece bem as condições de Angola. Muitas vezes nós não... Tirando os treinadores que atingem um bom nível logo em Portugal, e esses, sim, podem fazer a tal escala ascendente. Agora quero esta liga, depois aquela, depois a outra, não é? Independentemente de conseguirem ou não. Os outros todos os treinadores, e Portugal tem uma imensidão de qualidade de treinadores em todos os escalões. Todos. Nesses escalões inferiores tem gente com uma qualidade incrível, que arranja soluções sem ter meios, os meios normais que têm nas equipas de topo. E isso, para mim, é das principais armas que faz o treinador português crescer. Temos treinadores nas camadas, não, nos escalões inferiores, que pelo estrangeiro teriam mesmo muito, muito, muito sucesso. E então, quando eles saem em busca de oportunidades, é uma oportunidade. Às vezes não sequer é um passo à frente, às vezes é um ao lado, às vezes é um para trás, mas é uma oportunidade de continuar a fazer aquilo que gostam, que amam, onde sentem que são úteis, para não mudar, porque nós temos de estar preparados na nossa vida para mudar de trabalho, porque a vida no futebol é tão curta enquanto jogador, nós não sabemos se depois vamos dar continuidade ou não. Temos claramente que nos está preparados para outras áreas. E essa saída do português também se dá um bocadinho para isso, para adiar a mudança de vida. Portanto, é assim que continuo no futebol e por aqui e por lá. Mas foram sempre passos muito interessantes. Nunca dei passos, em relação ao contexto que eu estava, eu nunca dei passos atrás. A ida para Angola foi para um clube topo, o Líbano tinha sido campeão em 2009, com o professor Mariano Barreto, depois de 2010 foi o Inter. E foram contextos interessantes. Claro que se nós formos avaliar determinadas condições que estão à volta do próprio treino, das instalações, etc. Isto em 2010 também, não sei se entretanto houve grande evolução, nós encontramos coisas diferentes. Eu, como sou um apaixonado pelas diferenças, tenho muita dificuldade em valorizar aquilo que havia de menos bom nos lugares onde fui passando. Normalmente fui bebendo aquilo que eles traziam de interessante. Eu não tenho dúvidas nenhumas mas que estas minhas experiências, desde 2010 até hoje, trazem muito mais histórias e muito mais riqueza enquanto homem do que como treinador. E como treinador eu tive uma evolução estrondosa. E como homem, não consigo sequer expressar... Então, Osnano, deixa-me, aliás, fazer este desafio. Eu disse que ia ser difícil tratar às vezes por tudo. Olhando para ti hoje, imagina, não sei se tiveste treino hoje ou não, mas quando vais para dentro do campo, desafio-te, se calhar, a pensares em algo que tenhas aprendido, por exemplo, em Angola, na tua passagem por Angola, e que tu usas hoje em dia, mas que se calhar sentes que se não fosse essa experiência, não irias fazer aquilo daquela maneira, ou não ias ser como és, não ias, se calhar, ser o tipo de treinador que és, porque é como dizes, cresceste como homem, mas isso também te fez crescer enquanto profissional. Há alguma coisa que tenhas aí presente, que tenhas aprendido, e seja em Angola, seja nos outros países? Bem, isso é garantido. É garantido que eu hoje, como treinador, sou Angola, sou Marítimo, sou Bahrein, sou Arábia Saudita, sou Mariano Barreto, sou Lóris Sandri, sou Paulo Autuori, eu sou uma soma disso tudo, com muito, eu não aceito, eu não aceito ideias, nem, só porque alguém me disse, mas eu sou um conjunto de tudo isto, porque eu fui questionando as coisas, e fui copiando, e fui copiando algumas coisas. Tenho uma base muito minha, e depois, essa base, depois o resto também é meio, mas é trazido de coisas boas, que eu fui captando em todo o lado. E em Angola também. Eu não digo precisamente, assim como alguém pode dizer assim, então, quando trabalhaste para o Autuori, o que é que captaste? Este exercício ou aquele exercício? Eu não vejo dessa forma, até porque tenho aqui um inimigo sempre presente em mim, que é a minha memória, terrível, para conseguir precisar. Isto, eu capitei naquilo dia, eu capitei muitas coisas, para a vida, e para o treino, e para o jogo, e para, de uma forma geral, foram todas elas me ajudando a crescer. Por exemplo, em Angola, o futebol valoriza muito a espetacularidade, a habilidade individual dos jogadores, haviam coisas espetaculares, por exemplo, se um adepto, se um espectador, num jogo, se distrair, um telemóvel, ou com qualquer coisa, e, de repente, ouvir uma manifestação do público completamente incrível e total, onde em qualquer parte do mundo, só é possível num golo, a gente diz, mas quem é que marcou? Levantamos a cabeça e diz, mas quem marcou? Em Angola, pode ter sido apenas um drible no make-up. Eles manifestam-se de forma tão eufórica, com a habilidade, com coisas incríveis que os jogadores queriam e recriam, que isso também faz muito parte do espetáculo. E eu transportei sempre isso muito comigo. Eu gosto muito do rigor tático, gosto muito de ser disciplinador, mas não quero jogadores de computador, não quero jogadores quadrados, eu quero sempre o meu rigor, mas com muito talento misturado. Portanto, e eu promovo o talento, e se calhar comecei a trazer isso um bocadinho também, ou com mais profundidade com a passagem em Angola, por exemplo. Sabes que, olhando para o teu percurso, uma das primeiras questões que se colocou na minha cabeça foi precisamente saber que treinador eras tu. o que é que tu gostas enquanto treinador? Se és o treinador da moda onde és um treinador resultadista, ou se és um treinador que gosta do futebol, da sua essência, da ginga, da ginga, do Jean-Glund, que é próprio dos africanos. Ou seja, é evidente que o futebol, sem rigor, não está condenado a não ter sucesso, mas não é preciso, é castrá-lo do talento, não é? Sem dúvida. E essa era a minha questão. Eu tenho curiosidade para saber, porque isto é demasiado ousado, porque eu vejo, é o terceiro clube que tu tens na Lituânia. Exato. Deve ser por acaso, não deve ser por acaso. Há alguma coisa a ter sido feita bem. Não deve ser por acaso. Portanto, não é só porque tratam bem, e se vamos buscar é porque vê em ti algo diferente. Porque nós sabemos perfeitamente como é que isto funciona, seja na Lituânia, no Luxemburgo, em Portugal ou na China. Quando se vai, quando se opta por um treino estrangeiro é porque se sente que ele oferece algo que nós não temos. Sim, sim, sim. E eu queria saber o quê? Eu enquadro-me um bocadinho nessa forma com o Fernando de retrigo. Portanto, é preciso realmente, é preciso disciplina, é preciso rigor, especialmente em determinados momentos do jogo, nomeadamente no processo defensivo. Eu fui treinado por um treinador que há muitos anos atrás, uma pessoa muito conhecida, muito querida, acho que é querida de toda a gente, que ele era extremamente rigoroso no processo defensivo e depois no processo ofensivo ele praticamente dava a liberdade aos jogadores e ele conseguia coisas fantásticas. E eu estou a falar do Quinito, tive o prazer de trabalhar com ele no marítimo. Espatulado, os jogadores gostam todos dele, todos, em todo o lado que ele passou, é uma coisa fantástica. A vinha é fácil. Exato. E eu não, porque os tempos entretanto são outros, eu não sou igual, de rigor defensivo, mas depois quando recebemos a bola, vamos lá à malta? Não, também não é. Portanto, nós criamos rotinas, nós criamos rotinas, essencialmente do ponto de vista defensivo, mas eu trabalho muito mais a minha equipa do ponto de vista ofensivo. Porque eu gosto de trabalhar, eu dou muito valor à questão da posse de bola. Não é apenas para a estatística, mas eu defendo que enquanto ele estiver com a bola, não há problemas defensivos em relação a esse jogo. Portanto, se nós conseguirmos 100% de posse de bola, nós defensivamente vamos correr algum gol. Ok, então deixa-me só, ok, então deixa-me fazer a provocação. Guardiola, o homem da estatística da posse de bola, Mourinho, o tipo O homem que oferece. Não tinha problema nenhum de estar a cheirar a bola, mas depois num contra-golpe lixava sempre, quase sempre lixou o Guardiola. Onde é que fica? Bem, eu não me gosto... Eu acho que aqui ficamos no João Luís. Exatamente, eu sou diferente, eu adoro estes treinadores. Não me identifico com... Por exemplo, se me pedirem assim, constrói a tua equipa tipo, e defende muito bem e depois explora o contra-ataque. Não, eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Mas, não tens hipóteses. Eu quando cheguei, por exemplo, a esta equipa aqui do Panavagis, ela era a pior equipa em relação à estatística da posse de bola. E eu não gosto muito de falar nisto porque pode parecer que só quero tocar para o lado e ficar com a bola, ficar com a bola. Não, nada disso. Mas, depois, quais eram os problemas que a direção me transmitia? Faltava raça, ainda que precisavam de mais raça e quando eu cheguei aqui encontrei carradas de raça. Deixa-me separar. Ainda falta mais raça? Claro, se eles não têm a bola e cada vez, quanto mais raça metiam no jogo, menos bola, ficavam menos tempo com a bola, o adversário vinha mais vezes para cima deles e eles tiravam essa conclusão. E nós começamos a fazer o contrário, começamos a trocar a raça por mais talento, por mais qualidade, por mais também talento individual, começamos a ficar mais tempo com a bola, começamos a criar mais oportunidades de golo, começamos a ter menos, o adversário a ter menos oportunidade de golo e começamos a transformar por aí. Eu gosto muito de ter a bola e não é ter a bola só para um contra-ataque. E se o controle contra-ataque, não, não, eu sou para favor, se aquilo for um momento adequado, quero uma equipa forte no contra-ataque, mas também quero uma equipa preparada para os outros momentos do ataque. Jogar em ataque continuado é um bocado mais difícil, é preciso mais treino, mais talento também e regras. E nós fazemos um misto, fazemos um misto entre o tal talento, o tal talento e o rigor das nossas ideias. Não é o rigor das nossas ideias, as nossas ideias e o talento, o que é que estou me dizendo muitas vezes aos jogadores também é, nós temos estas quatro, cinco soluções. Se estiveres nesta zona, nós temos estas quatro, cinco soluções, mas pode haver uma melhor do que estas quatro, cinco que é a tua. A tua pode ser melhor do que estas quatro, cinco. Agora, se chegares a esta zona e não te ocorre nada fruto do teu talento, não te esqueças que tens estas quatro, cinco para utilizar. E depois há umas em que realmente o talento é menos importante, está a meio de um adversário meu, está a meio de três, de três adversários, mas obviamente que é a hora de usar uma regra e não um talento. Especialmente a meio dos três ele vai conseguir resolver através do talento. Então usamos regra. Está aqui, opa, agora também, agora também estava aqui a receber do... Cada um paga um café. Já estamos a pagar muito os dois, Fernando. Mas pronto, é esse tal misto, é esse tal misto entre o rigor e o talento pronto para todos os momentos do jogo. Mas eu gosto muito de ataque continuado. Por exemplo, o clube onde eles esteve anteriormente era o Jalgares Vilnius, que é uma equipa que coletou pelo título todos os anos, jogaram a Liga dos Campeões, Liga Europa, onde eles estevem também com os Jalgares. E, portanto, claramente que tinha que trabalhar em ataque continuado. É uma equipa que tem muito em favorito em todos os campos, onde vai e tal. E, portanto, eu não podia só explorar contra-ataques nem nada disso, nem é o meu ponto forte. Mas no projeto anterior era um projeto em que explorava muito contra-ataques, apesar de eu gostar que a gente tivesse mais tempo de bola. Este aqui, como tu no segundo ano, primeiro tive quatro meses que fiz os últimos quatro meses, nesses quatro meses fiz uma transformação e na continuação para esta época continuar essa transformação, escolhendo jogadores cirúrgicos, não em termos de nome, mas em termos de equilíbrio do plantel, de forma a conseguir implementar esse tal futebol que eu queria. Infelizmente, as coisas têm corrido bem, embora eu acho que os dois títulos que nós ganhamos neste clube, que é um clube babé, tem cinco ou seis anos de vida e ganhamos já agora de seguida dois títulos, não tiveram propriamente a ver esse crescimento, esse crescimento vai se dando ao longo dos meses e eu acho que esse título, especialmente o primeiro, surgia um bocadinho de forma prematura, numa fase ainda estávamos ali a crescer e foi num jogo onde se calhar explorámos mais o contra-atato do que o próprio outros tipos de jogo, visto que estávamos a jogar contra um adversário historicamente e não só, do ponto de vista de prática também bastante mais forte do que nós. Olha, e este ano é assumidamente lutar pelo título ou não é por isso? Não, 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 não tem, não se pode dizer, não tem hipóteses, mas espero que os lituanos não podem estar a ouvir isto que eles não nos vão entender em português. Se fossem ruminos talvez tivesses a usar, agora lituanos do... Eu sei que eu já vi aqui vários lituanos entraram, mas de frente que eles não vão entender o que estamos a falar. O Parabéns tem seis anos de vida. Isto é o terceiro ano nesta liga. É o terceiro ano nesta liga. Nisto de muito já batemos todos os recordes possíveis e imaginários. O ano passado quando ganhámos a final da taça, o clube nunca tinha chegado acho que aos quartos finais acho que aos quartos finais nunca tinha chegado aos quartos finais. Chegamos aos quartos chegamos às meias chegamos à final e ganhámos a final. E a super taça a super taça que ganhámos este ano foi contra o adversário que ficou em primeiro nós ficamos em penuto no ano passado nós ficamos em penúltimo lugar portanto terminamos praticamente no lugar onde eu encontrei a equipa a equipa tinha um lugar estava um lugar abaixo e subia um lugar é uma liga muito curta o ano passado era uma liga extremamente curta nós subimos um lugar e estando são dez equipas o ano passado ainda eram menos nós subimos um lugar e ganhámos e ganhámos a taça foi um feito incrível quando nos propusemos a jogar por conhecer a super taça jogamos contra o primeiro classificado o Jalgas que tinha sido minha equipa também no passado que teve trinta e tal pontos a mais do que nós portanto houve uma diferença de trinta e tal pontos a mais e fomos jogar a super taça com eles e ganhámos a super taça portanto são passos gigantes que estão a ser dados mais em termos de resultados do que propriamente em termos de crescimento do clube porque isso foi a minha grande proposta quando eu decidi ficar para esta época a proposta que fiz aos dirigentes foi no sentido de fazer o clube crescer de forma sustentada mesmo que demore mais algum tempo os objetivos para os próximos anos eram pouco mais do que se manter e crescer como bases para daqui a algum tempo lutar por outros objetivos mas o presidente com a sua ambição e visto que a nossa conquista da taça do ano passado nos permitiu ir à Liga Europa este ano participar na Liga Europa deste ano e ele disse tá bem isso é tudo impecável e vou ajudar e quero isso e quero esse crescimento mas quero o quarto lugar outra vez neste ano queria o quarto lugar o ano passado não ficámos em quarto lugar queria crescer para o quarto lugar e eu porque a relação é muito boa por isso é que se calhar me mantive porque eu tinha prometido à minha mulher o ano passado que só vinha cá há quatro meses e voltava para casa portanto só fiquei por mais esta época porque encontrei aqui pessoas que acreditam muito no trabalho que gostam que defendem que me fazem sentir bem e pronto acabei por ficar mais esta época no talquim porque se as coisas começam a correr mal acho que os sacos ficam à porta não mas é bom sinal é muito bom também haver aqui uma motivação extra e quatro meses realmente não são tantos anos mas é de facto bom saber que tem havido essa conquista mas há uma questão que eu também queria que eu também queria fazer tendo estado num clube candidato e depois passar para um clube jovem cujo objetivo como disseste era ir melhorando pronto o que fosse possível também época após época como é que sabe ou a que é que sabe ir jogar uma Liga Europa lá está com um clube que se calhar na Liga não tinha assim tanta ambição quanto isso portanto as coisas correram mesmo muito bem mas a Liga Europa depois apanha-se equipas não sei mas se calhar muito acima pelo menos em termos de história porque qualidade é dentro das quatro linhas e como já vimos não é o João Luís já ganhou aí dois títulos e se calhar nunca foi favorito até ganhá-los portanto como é que foi essa experiência de ir à Europa com um clube tão recente isso é capaz de ser também um recorde não? Sim claramente seis anos Liga Europa não sei deve ser a nível mundial não deve haver muitos muitos percursos desses realmente não tinha pensado nessa perspectiva tão novo para mim era um privilégio não tinha pensado do ponto de vista do clube apesar de saber que é uma estreia obviamente três anos da primeira liga e nunca tinham ganho nenhum título só conseguiram estar na Liga Europa por termos ganho a taça no ano passado aí foi mais uma experiência espetacular vivi-la junto com o clube porque eu dou muito valor à forma como se cria um grupo forte eu acho que isso é determinante um grupo forte o ano passado eu peguei num grupo que eu não tinha escolhido eu cheguei aqui a falta de a mão dos tais quatro meses e não conhecia alguns jogadores conheciam alguns deles até já tinham sido meus jogadores mas uma minoria conhecia outros como adversários como tanto neste campeonato nesta liga desde 2016 já conhecia muita gente e conseguimos criar ali um grupo muito bom que começou a acreditar que haviam ainda coisas fantásticas para fazer e fizemos realmente essa por exemplo de ganhar a taça foi uma coisa incrível mas conseguimos mais coisas o clube também cresceu do ponto de vista dos processos do profissionalismo que havia poucos processos profissionais portanto houve muito crescimento e depois para este ano tive a oportunidade de afinar afinar portanto quis ficar com grande parte do grupo do ano passado o tal grupo que estava perto dos outros lugares a base da equipa é exatamente a mesma eu tenho passei para titulares este ano alguns suplentes dessa equipa que tinha ficado quase em outro lugar portanto esses são os reforços depois muito valor em termos em termos de jogadores como se queriam alguém está a falar não é? é mas acho que já já acabou não sei se se alguém está aí a ver alguma coisa se enganou mas já está resolvido fui eu fui eu o Fernando gosta de se ver que ele é vaiboso não depois eu explico em off o que é que eu estava a ver está combinado está combinado eu estava a dizer Luís depois acabei por esse mesmo grupo que terminou nos últimos lugares ganhou a taça foi mantido e acabei por trás promovendo como disse alguns dos suplentes a titulares a titularíssimos não a titular a titularíssimos trouxe alguns elementos que eram suplentes dos seus clubes eram suplentes dos seus clubes trouxe inclusivamente fiz uma das contratações de risco porque eu detesto o vídeo como um dos instrumentos de análise escolha de reforços mas num desses riscos trouxe um jogador que estava parado há sete meses ou que tem sido também uma das grandes revelações da liga e foi assim que a gente construiu ou seja nós não fomos não pegámos naquele grupo que terminou nos últimos lugares e destruí-o e trouxe uma coisa totalmente nova eu acreditava que aqueles quatro meses tinham representado um assemelhar de muita coisa nomeadamente na importância termos um grupo forte fechado amigo que defende o treinador que defende as ideias do grupo que se defende uns aos outros que defende os objetivos que põe o coletivo acima do individual estas questões são muito importantes daí que eu neguei algumas hipóteses de reforços de jogadores eventualmente mais valorizados do ponto de vista do seu estatuto mas que depois esbarravam nessas questões e quis construir este grupo forte e estamos a dar estes passos hoje estamos no terceiro lugar o campeonato não começou há duas jornadas estamos já estamos para lá do terço final numa posição muito interessante claro que ainda há muita coisa para disputar estamos nas meias finais da taça da Lituânia novamente e todas estas experiências que estamos a passar passamos com uma alegria enorme eu nunca deixo a minha equipa sair da órbita eu não deixo que eles eu motivo-vos ao máximo mas não deixo que ninguém acredite que é o melhor do mundo não, não nós não somos os melhores do mundo nós não somos os melhores do mundo nós somos muito bons nós somos muito bons e em cada jogo é que temos que provar que somos melhor etc, etc como a filosofia que agora é muito também falada em Portugal o Ruben Amorim apresentou a questão do jogo a jogo que nós já usamos aqui já usamos aqui isso muito, muito, muito e usando o jogo a jogo é fundamental que se criem desafios porque senão é mais um jogo nunca deixo que seja mais um jogo nunca deixo que seja mais um jogo é sempre o jogo e este próximo é o jogo e claro que quando surgem finais de taças ou meias finais de taças ou Liga Europa esse desafio de motivar os jogadores está mais facilitado porque o próprio desafio do jogo já é extremamente forte e o nosso desempenho na Liga Europa foi fantástico não em termos de resultado perdemos os dois jogos por um zero com um adversário muito, muito mais forte mas comandando tudo que é uma coisa mas está há aqui duas situações que me motivam duas questões também o facto porque foi inteligente da tua parte e eu tenho a certeza porque eu tenho o privilégio de conhecer as diferentes vertentes do futebol seja como jogador como treinador como agente como scout enfim etc e tu quando recusastes recusastes dar uma varridela e cair na tentação de buscar novos jogadores etc esse é o primeiro passo ao acreditar naqueles que tens em casa é o primeiro passo para teres o grupo na mão agarrarres o grupo eles sentiram que bom vem aqui alguém de fora confiaram em mim eu tenho que retribuir essa confiança isto acontece isto acontece e é uma forma inteligente de facto e parabéns por isso também ouvindo todo o discurso ao longo deste tempo que estamos em antena também não é difícil perceber que será essa sempre a tua linha de orientação dominas perfeitamente as diferentes vertentes desde desde a questão vertente técnico-tático a questão da gestão do balneário porque essa é fantástica porque também porque foste dirigente foste dirigente é que isto foste jogador foste treinador foste dirigente voltaste a ser treinador enfim isso dá-te uma bagagem que não é fácil depois que não é fácil não que é extremamente importante para quem é treinador e há quem não o entenda mas as coisas são assim depois quando fazes o desafio ao teu presidente para um crescimento sustentado isso também tu não podes pensar que vais ficar quatro meses e vais embora ele não te vai deixar não é? a tua mulher vai ter que esperar mais um ano dois ou três e esses quatro meses esses quatro meses Fernando foram o ano passado e realmente foi na época passada esses quatro meses e realmente tive que passar por isso tive que passar por isso e não decidi sozinho obviamente quando o presidente começou a perceber que os tais processos traziam alguns resultados e começou-me a desafiar para a época seguinte é claro que deveria ser as questões com a minha mulher que já está à minha espera há 10 anos ou há 11 anos e ela pronto compreendo porque ela também tem sido ela também tem sido incrível e tem sido muito importante neste percurso porque ela pôs sempre como uma das prioridades da vida dela a minha felicidade podemos dizer assim e ela sabe que a minha felicidade está muito associada aos projetos onde eu me envolvo portanto não sei o que eu vou dizer ao futebol e que o futebol tem um lugar muito muito grande eu gosto de me envolver de forma muito forte nos projetos ela sabe disso sabe que eu encontro uma grande parte da felicidade nesses projetos então ela tem estado disponível para fazer sacrifícios incríveis para que eu consiga poder desfrutar disso aliás são sacrifícios que não é só ela a fazer somos todos nós somos nós os filhos a família em geral mas realmente o desafio que fez ao presidente ele gostou ele aceitou é uma pessoa espetacular espetacular não é muito experiente não é muito experiente ele está na sua primeira experiência como dirigente e está num clube como falamos com 5 ou 6 anos de vida e ele nem está desde a primeira hora nesse clube no clube portanto é uma pessoa com pouca experiência mas que fui acreditando ele não acreditou no primeiro dia tenho a certeza que ele não acreditou a mim no primeiro dia ele fez algum esforço para que eu viesse para o clube mas com uma dose de desconfiança normal que as pessoas têm que ter não sei se ele vai resolver o que nós temos para resolver aqui e se calhar numa primeira instância ele pensava em ganhar apenas ganhar ganhar e depois começou a perceber que havia muito mais coisas que eram necessárias de investir para depois conseguir ser mais fácil de ganhar ou menos difícil de ganhar e tive a sorte também das minhas das ideias terem passado e terem funcionado porque muitas vezes nós dizemos o certo ou o que achamos certo mas depois em termos de resultados eles não aparecem e temos alguma dificuldade dizia mas acredita que isso é o caminho repete mais 10 vezes que vai dar certo e as pessoas desconfiam é normal mas tive a sorte dos resultados acompanharem e de e pronto e a partir daí ele começou a confiar muito mesmo nessa estratégia de manter o grosso da equipa e eu e a verdade ganhei ganhei acho que já tinha ganho o ano passado mas ganhei a confiança e a cumplicidade de todos os jogadores que eu tenho eles sabem como é que eu trabalho envolvo-me defendo-os o máximo mas só defendo isso não é só defendo eu só quero comigo quem percebe que o coletivo é mais importante do que o individual e está preparado para pôr de lado aquilo que são as suas prioridades e defender aquilo que é o projeto onde estamos a inserir e eles percebem claramente isso e sempre que há uns veículos que é normal são os seres humanos há uns veículos de um jogador ou outro que começa a andar um bocadinho mais no sentido individual ele é chamado é explicado é relembrado normalmente há pedido desculpa da parte deles e eles voltam novamente a encaminhar e a encaixar naquilo que é importante para nós e não fiquei com todos obviamente não fiquei com o grupo todo porque para além de eu querer ganhar o tal grupo ficar com um grupo que entretanto já tinha ganho a confiança e que eles também tinham ganho a minha confiança mas fiquei apenas com aqueles que eu achei que eram enquadráveis no tal futebol que eu pretendia mesmo que não cada um na sua função cada um com as suas características mas que eram enquadráveis na forma que eu pretendia que a equipa jogasse e hoje posso dizer que a equipa com muito para evoluir ainda joga totalmente totalmente à minha imagem olha e o nível há ali algum jogador tinha já ali algum jogador para dizer ao marítimo ó Carlos Pereira venha lá buscar este jogador é sempre difícil é sempre difícil fazer esse esse enquadramento quando estamos numa liga de qualidade mais baixa do que a primeira liga há claramente aqui jogadores de qualidade claramente há sempre a dúvida se se enquadraria ou não o talento ele é universal ele existe em todo o mundo exatamente agora saber se esses jogadores se enquadram ou não com aquela realidade eu vejo a liga portuguesa eu hoje esteve a ver o marítimo e vejo jogadores da minha equipa que não é uma equipa de topo estamos em terceiro lugar portanto temos que dizer que é uma equipa de topo da lituária mas em termos de projeto não é uma equipa de topo tem feito um parênteses digamos assim na hegemonia das outras equipas mas eu vejo mesmo no meu Panamia Giz vejo jogadores que têm desempenhos em campos superiores e soluções superiores aquelas que vegem alguns jogadores da primeira liga mas se calhar chegariam lá e desapareceram porque é preciso outras coisas na liga portuguesa é um tipo de futebol eventualmente até é diferente e também já havia o contrário já havia jogadores virem de Portugal para cá supostamente a pensarem bem o Chega-Lituânia são um raio e depois nem sequer foram titulares portanto não é nem sequer brilharam nem sequer foram titulares portanto isto é preciso os campeonatos são diferentes eu entendo desculpa interromper eu entendo isso porque quando cheguei aqui há 20 anos ao Luxemburgo e fui ver comecei a ver o futebol para o Luxemburgo também é um peixe pequenino mais pequeno que a Lituânia como é lógico a Lituânia é muito mais tem outras capacidades e comecei a ver o campeonato comecei a ver os jogos e via jogadores portugueses que vinham de segundas ligas para aqui e que pensavam que bastava vir da segunda liga e que chegavam aqui que eram falas contadas depois chegavam aqui e tinham dificuldades em jogar porque há a especificidade de cada país há uma cultura própria há uma forma de treinar há uma forma como se aborda o jogo há a organização há toda uma série de circunstâncias que nos leva porque quando estás na segunda liga em Portugal só vais pensar no quê? só vais pensar em jogos treinas e jogas não tens mais nenhuma preocupação mas quando chegas aqui há uma série de coisas tu tens que pensar tens que dar atenção é que tu não estavas em vitória não estás preparado e depois é que depois os jogadores não fazem o exercício de bolas porque é que eu não jogo? o que é que se passa? o que é que eu não estou a fazer? nem sequer ficam emoados porque os treinos não podem jogar não podem jogar porque eles não têm o rendimento que eles deveriam que à partida eles deveriam dar portanto eu 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 por isso eu percebo eu percebo o que estás a dizer e eu percebo muito bem e mas mas não deixo colocar a questão e em termos dos jovens estou a acompanhar acredito que sim que acompanhas porque quando estamos a falar de um jogador já de 24 25 26 se calhar os processos de aprendizagem se calhar é mais complicado mas num miúdo com 17 18 19 ainda vai a tempo até 20 ainda vai a tempo com trabalho com um ano de trabalho conseguirem se tiverem talento conseguirem adaptar-se e poderem ter sucesso ou não Sim o futebol jovem aqui é um bocado maltratado é um bocado maltratado acho que é um uma área com muito a desenvolver muito muito a desenvolver eu primeiro depois que eu quando eu reiniciei a minha carreira como treinador principal aqui na Lituânia eu fiquei no Setúmbras um clube que entretanto já falio falio aliás na época quando eu estava lá e estávamos a nos preparar para jogar para a Liga Europa e entretanto foi decretado falência e o INCA essa época 15 dias os primeiros treinos foram 15 dias antes do antes de começar o campeonato 15 dias porque o clube estava para fechar no defeso portanto entrou uma época ou outra em princípio ia fechar e depois o presidente resolveu ou melhor o acionista principal resolveu ou um dos acionistas resolveu seguir com o projeto pelo menos mais um ano a ver se conseguia resolver as questões financeiras e contactou-me gostávamos que tu ficasses à frente da equipe e tal 15 dias antes nós encontramos na Lituânia ele viajou da Irlanda encontramos na Lituânia e ele vamos avançar vamos avançar isto era uma sexta-feira e nós começámos a treinar na segunda-feira ou se calhar portanto 12 dias antes de começar o campeonato a acelerar 100 jogadores começámos o primeiro treino com 6 jogadores e ainda mas quem é que eu vou buscar quem é que não vou buscar e no ano anterior era treinador da equipa B há um desnível muito grande entre a primeira e a segunda liga pelo menos das equipas debaixo da segunda liga e a equipa B estava na segunda liga ainda foi uma equipa B as equipas B normalmente ficavam nos últimos lugares mesmo a minha equipa ficou sempre bem classificada meio da tabela a equipa dos números ficou sempre bem classificada porque ela era também de muitos miúdos portugueses estrangeiros porque eram aceitávamos muitas experiências de fora fazia parte da filosofia dos números nessa altura e eu peguei nesses miúdos começamos a contactar esses miúdos e tivemos 3 vezes estes miúdos para equipar e iniciamos o campeonato com os miúdos fizemos um arranque de campeonato espetacular em 6 jornadas à 6ª ou 7ª jornada estávamos em primeiro lugar já tínhamos jogado com os tubarões e tínhamos ganho nem tínhamos empatado tínhamos ganho as equipas mais fortes da Lituânia e fui aí também que chegou um bocadinho porque foi o meu primeiro passo como treinador principal aqui na Lituânia e fui daí e aí que um bocadinho acabei por fazer mercado com esse arranque dos números que entretanto falei antes de participarmos na Liga Alba e isto para dizer que eu gosto muito do jovem mas eu gosto eu gosto muito do talento eu não sou um defensor nem do jovem nem do velho nem do médio nem do branco nem do azul é do talento e eu vejo muito talento nos miúdos também no jogador jovem e quando vejo talento aí só me apetece lançar porque quando há talento igual por igual eu prefiro o jovem porque o jovem para além do talento vai trazer coisas que são coisas diferentes aliás o mais velho também traz coisas espetaculares com a sua experiência mas o jovem traz traz coisas fantásticas e eu gosto muito dessa mistura da irreverência também e aqui por exemplo no Panavegis quando cheguei no Jalgares não teve tanta tanta influência lancei ainda um ou dois miúdos que agora já são titulares na Liga na Liga nos Jalgares mas na altura não teve a oportunidade de os lançar mas aqui no Panavegis consegui um bocado mais do que isso em termos da equipa principal quando cheguei comecei a puxar devagarinho mais um miúdo da Bahia mais um mais um e fui para ali já ia para aí com sete miúdos da equipa Bahia e que ficaram e que ficaram depois na equipa A até hoje são jogadores da equipa A são jogadores essencialmente dos militares ainda portanto tem 17 anos fazem parte do plantão principal da equipa e o Tratos há quem diga que é Tratos de forma especial eu acho que a única forma especial que eu tenho de os tratar é tratá-los normal eu trato normal trato como um jogador igual aos outros e faço sempre essa questão quando falo com eles a única coisa que posso fazer de especial é que para além do treino e do jogo onde eles são tratados com igualdade em relação a todos os outros e isso se calhar já é especial talvez é para além do treino sempre possível mostrar-lhes alguma coisa algumas coisas sobre a vida sobre o futebol sobre as fases em que eles vão passar criei aqui um programa especial de apoio ao jovem porque eles estão ligados ainda à escola portanto para fazer uma ligação com a escola para tentar-lhes dar também algumas experiências fora da Lituânia em contextos diferentes dos nossos é um programa aqui dentro do clube mas depois nós do privilégios especiais como é jovem vai jogar aqui não, não vai crescer aqui a meio disto todos eles têm crescido imenso são jogadores alguns deles são jogadores preparadíssimos para a liga depende do contexto da posição mas que há sete meses atrás ou oito eram babéis que trabalhavam num contexto diferente com uma diferença competitiva muito diferente desta que eles têm agora João Luís nós já estamos aqui em pouco mais de uma hora de emissão portanto vamos começar a encaminhar-nos para o fim eu sei que o Fernando ainda tem aqui umas questões mas há uma que eu quero fazer e aproveito e faço já depois faz o Fernando e fechamos a loja possivelmente por aí regresso ao futebol português está pensado para breve partir para outros campeonatos se calhar um pouco mais reconhecidos não querendo faltar ao respeito de facto à Lituânia porque depois do que ouvimos aqui desta aposta toda nos jovens de haver um clube com um projeto definido apesar do próprio dirigente do presidente também ser um pouco inexperiente mas se calhar isso até pode vir a ser bom não traz vícios não é mas isso acho que podia ser conversa para outra altura mas tendo o João Luís também tanta tanta experiência tanto lá fora como em Portugal e já já tendo muitos anos de futebol na verdade a minha pergunta é essa uma grande oportunidade em Portugal está para surgir pode surgir é um sonho seu voltar a cá voltar cá como é que é? Bem é assim em relação a sonho e já vou ser acusado outra vez de falta de ambição mas em relação a sonho eu tenho um que é de estar mais próximo da minha família esse eu tenho não quer dizer que seja em Portugal até pode ser a família está comigo onde eu estiver que não é fácil porque eu tenho quatro filhos e trazer quatro filhos e a mulher e mudar cinco pessoas a sua vida por causa de uma se calhar é mais fácil encontrar portanto esse sonho existe agora o outro sonho há uma coisa que me persegue sempre eu acho que deveria perseguir toda a gente que é um dos objetivos máximos que é o ser feliz e eu sou feliz eu sou feliz com o que faço eu já ouvi uma expressão que é como é que é se gostares é qualquer coisa a ver com o trabalho e se gostares e realmente eu não me lembro nestes anos todos dizer onde é que vais vou para o trabalho eu acho que nunca disse na minha vida vou para o trabalho mais ou menos como se gostares do que fazes não vais ter que trabalhar nenhum dia é algo assim não é? eu acho que essa é uma das expressões muito velhas acho que era essa é mais ou menos assim eu nunca disse eu vou para o treino eu vou para o treino eu vou para uma reunião eu acho que nunca disse eu vou para o trabalho e a verdade é que eu vou todos estes para o trabalho portanto eu sou muito feliz e quando eu começo a não me sentir feliz e já aconteceu eu no meu percurso eu arranjo maneira rapidamente compro com aquilo que tinha me comprometido mas depois podem me trazer um bilhão não há nada que pague a minha felicidade e eu tenho tido esse privilégio estar globalmente em lugares me sinto feliz e útil portanto sonho eu não preciso sonhar com uma coisa que eu tenho para além da tal família que eu não tenho agora se dizer assim imagina então mas pode aparecer coisas que igualmente motivam ah isso sim pode aparecer aqui eu sei que já foi abordado pelo presidente duas vezes para nos sentarmos nos últimos dias mas estamos agora numa fase de muitos jogos e eu acabei por empurrar essa conversa um bocadinho mais para a frente e obviamente aliás nem é a toa deduzir que é essa conversa ele próprio já me disse que quer falar comigo em relação ao futuro vamos ver e eu sinto-me bem aqui mas também é verdade que tinha prometido à minha mulher o ano passado que vinha quatro meses que esses quatro meses e mais uma época é verdade que quando eu saí dos Álgares quando saí dos Álgares e fui para Portugal entretanto aconteceu todo este problema da Covid e tal nessa altura mas quando saí dos Álgares e voltei a Portugal eu pensei já cheguei de Lituânia cheguei a outubro para um lugar ao clube principal da Lituânia já estive lá junto como treinador da B como treinador da A como treinador dos Álgares como treinador já cheguei e acabei sendo desafiado para vir fazer aqueles quatro meses aqui portanto vai ser tudo colocado numa panela onde vamos ver o que sou o que vai ser mas estou estou sempre disponível para receber desafios mas é importante é importante e parece que eu estou agora a me fazer de muito importante mas a verdade é que eu preciso de ser convencido eu preciso de ser convencido e não estou a falar eu não estou a falar do bolso porque isso claramente também é importante porque isso também me deu às pessoas mas eu preciso de sentir que quem me chama precisa de mim e que eu posso dar alguma coisa porque se eu só passei mais um projeto não sei se eu estou a ficar velho ou já não é já não é muito importante para mim não isso é o nível de exigência que tem que estar sempre presente porque se essa essa exigência não estiver presente é porque estamos perante um treinador de fraca personalidade e que a uma maioria vai com as outras e que aceita qualquer migalha e está dependente etc não é o teu caso e percebes que não é o teu caso às vezes é preciso mas felizmente aqui não é o teu caso não é preciso olha em que parte situa-me lá no mapa em que parte da Lituânia é que tu estás junto ao balde eu estou na cidade eu estou na cidade de Panavigia se ficasse um bocadito mais para o norte portanto nós estamos aqui a sensibilidade perto da Letónia sim estamos a uma hora e vinte por exemplo da capital de Riga da capital da Letónia por exemplo também estou a uma hora da capital da Lituânia de Vilnius portanto estou a uma hora da capital de Vilnius e uma hora de Riga também não estás pensei que pensei que estivesse junto ao Báltico estivesse junto ao Báltico até porque a Lituânia a Lituânia tem o euro tem um o rendimento per capita é bastante é bastante bom é melhor que o nosso o nosso português atenção melhor que o nosso português ok e e é porque essa era uma questão que eu tinha na cabeça desde o início esta gente são cumpridoras eu acho que não tem nenhuma razão por aquilo que eu que eu conheço e daquilo que eu ouço relativamente à Letónia à Lituânia etc não são países com esse tipo de de mau não têm essa fama de maus hábitos é assim é assim eu estive em três eu estive em três projetos aqui na Lituânia em três projetos o primeiro foi um clube comprado por investidores estrangeiros foi o tal que falei portanto se falei não pode ser cumpridor portanto ele falei porque deixou de cumprir toda a gente perdeu nesse projeto mas eu como disse no início desta nossa conversa normalmente tento tirar o que há de positivo e claramente que esse projeto que falei consegui tirar imensas coisas espetaculares e entre elas muitos amigos e abrir portas exatamente os outros dois os Algares e o Panavigês são extremamente cumpridores do ponto de vista financeiro dos seus compromissos em geral são extremamente cumpridores extremamente cumpridores não sei se é uma realidade geral porque a falência o Cosseiro o José Cosseiro esteve aqui aliás ele há cerca de um ano e tal esteve aqui também numa conferência estivemos a conversar um bocadinho que ele foi convidado para uma palestra porque ele é muito muito querido aqui muito querido sempre que há uma dúvida na seleção ele é contactado ele não vai negar eu não sei se ele foi contactado agora nesta mesquida mas sei que as pessoas gostam muito dele na federação e ele treinou aqui um dos clubes que ele treinou também acho que acabou por faler portanto já faleram clubes em Caunas faleram clubes aqui nesta zona faleram lá perto do Baltico em Cleipeda portanto é um processo mais ou menos como eu dei que o meu grande desafio ao presidente fosse não queiras ganhar rápido porque todos estes projetos que eu vi caírem eles ganharam rápido maior parte destes clubes andam em ligas europas etc portanto o processo não pode ser esse tem que ser cresce de forma sustentável e depois se calhar quando chegares lá acima um dos outros também chegaram chegaste para ficar porque acho que cheguei de uma forma de uma forma diferente mas há realmente essa tendência se calhar para as falências portanto pode ser um incumprimento não sei onde é que se encaixa aqui bem no país do meu ponto de vista nos projetos que eu passei tirando aquele que também teve a experiência de faler os outros dois foram extremamente extremamente cumpridores a todos os níveis eles fazem questão fazem questão de ser cumpridores o Luís colocou colocou a questão de voltar a Portugal isto de voltar a Portugal e nós sabemos como é que aquilo está a funcionar há ali uma roda que um treinador é despedido hoje e amanhã já está a treinar portanto eu acredito que não vai ser muito fácil agora para quem está para quem está fora e se habitua a estar fora voltar a casa para vir estar sujeito porque futebol português é muito complicado não te estou a dizer nada que tu não sabes aliás acredito que tu tenhas que sabes melhor do que eu como é que aquilo funciona acredito é que este bom trabalho que estás a desenvolver vai ter vai ter vai te levar a outros mercados dentro porque aquilo é um mercado que tens ali a Polónia ao lado tens a Rússia etc e onde já já são clubes mais com outra ambição com outra com outra que eu penso que é por aí que tu vais não é? digo eu digo eu é como eu disse vai ser realmente essa questão de voltar a Portugal eu tenho que encarar algumas coisas eu acho que o futebol português tem coisas espetaculares mas eu gosto mais de ver o futebol português eu não estou a dizer que não quer voltar ao futebol português e estou preparado para isso também mas eu vejo o futebol português ainda mais colorido quando se vê à distância como eu estou porque estando muito próximo temos que nos adaptar a um ruído que existe lá dentro e já tive a oportunidade de dizer isso em um dos canais de televisão portuguesa porque à volta do futebol português e dentro do futebol português há muito ruído muita discussão muita guerra muita porcaria e quando se vê à distância vemos apenas o futebol vemos apenas o futebol aquela parte do futebol o espetáculo e aí vimos coisas fabulosas as pessoas aqui fora porque não ouvem o ruído eles estão apaixonados pelos portugueses eles estão apaixonados pelos portugueses vocês são bons no futebol vocês são bons no futebol de praia vocês são bons no futebol de onze vocês são bons na formação vocês têm treinadores espetaculares portanto eles estão apaixonados e com razão é pena que o futebol português tenha um bocado desse ruído houve uma altura que até dizia quando se calhar estava porque estas minhas experiências no estrangeiro foram numa primeira fase tudo era novidade e tudo era maravilhoso e como eu gosto de novas culturas novas experiências de conhecer gente nova realidades diferentes não só no futebol mas no próprio país fui bebendo tudo com muita satisfação e estava no estrangeiro e estava sem sem muita fazer muita força para voltar para Portugal e até costumava dizer mas espera é que se calhar aqui no estrangeiro também nos chamam nomes mas a gente não entende que eles estão a chamar em árabe está tudo impecável vamos trocar isto para Portugal para ter algumas dúvidas em relação aos pagamentos para ouvirmos o palavrão e entendermos o palavrão portanto se calhar aqui até estamos melhor tenho que passar de propósito treando o de Angola em que não se entende bem o que eles estão a dizer isso deixa-me também algum conforto eu também posso dizer o que eu quiser dizer que eles também não entendem mais ou menos mas isso claramente que este é um parênteses isso não vai condicionar a minha escolha futura não vou deixar de ir para um país ou para o outro para essas questões pessoais é importante que eu me sinta satisfeito é importante que eu sinta é que vou chegar ali deixa eu ver a tua equipa a jogar mas essa equipa joga muito o que é que eu vou fazer aí? essa equipa joga a minha imagem já está a jogar tu tentas o treinador embora e essa equipa está a jogar a minha imagem se eu for aí vou fazer a mesma coisa portanto não não quero ir para esses clubes e quero ir para clubes onde eu acho que vou chegar lá e vou acrescentar esta equipa se calhar acrescentava nesta equipa quem é que está aí a liderar? aí a pessoa tal como é que é? epa este gajo dos jogos perde vai embora epa não 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 quero trabalhar com esse dirigente acho que o dirigismo português acho que o dirigismo português está muito 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 pobre acho que isto não é novidade o que eu estou a dizer eu costumo ser um bocadinho mais mais bruto a arbitragem é muito contestada em Portugal e eu costumo dizer aos meus amigos que a arbitragem está no topo se compararmos com o dirigismo português portanto o dirigismo português está bastante por baixo temos treinadores fabulosos temos jogadores fabulosos não temos uma liga super forte fruto das questões económicas que não é fácil combater as outras ligas mas depois temos os árbitros continuam a errar mas continuam a tentar crescer crescemos em todos os níveis no futebol aquilo que são as equipas técnicas do ponto de vista da psicologia sociologia está toda a gente a se formar os árbitros estão a se formar eles têm testes para chegar ao mais alto nível e o dirigente continua com muito pouca formação continua a fazer as mesmas coisas que se faziam há 50 ou 40 anos atrás escolar com exceções escolar com exceções mas de uma forma geral há muita coisa para fazer no dirigente eles têm medo sabes que os dirigentes os dirigentes têm medo de perder o controle e como têm medo de perder o controle sem dúvida e como a maioria são gente com pouca formação pois é complicado e tu vês como é que funciona a APAF como é que funciona a Liga porque a Liga é o reflexo dos clubes a Liga é o reflexo dos clubes a organização da Liga os estatutos da Liga são os clubes que ditam no leis e tu vês como é que aquilo tudo funciona portanto forma tacanha completamente tacanha e tu vês depois tu vês são muito poucos os ex-jogadores e temos muitos que jogaram jogadores de seleção grandes clubes etc poderiam e deveriam obrigatoriamente ser aproveitados mas é uma chatice porque podem trazer formas de estar novas formas de pensar novas trazem coisas novas trazem tem gente que não consegue acompanhar se não pá está quietinho pá não se não eu quero continuar a mandar mando mal mas mando pronto perfeito a Liga Fernando perfeito e atenção que muitos desses ex-jogadores que tu falas também Fernando são é malta que acaba a carreira e vai-se formar ou mesmo antes de terminar a carreira está a estudar está-se a formar e depois a oportunidade às vezes também esquecei um pouco não é? Oh Luís eu isto de facto mas o dirismo dava tema para mais não dava e eu só queria terminar aqui com uma questão ao João Luís porque é uma questão que está na moda a última Fernando ok sim eu sei estou a olhar para o horário o jogo tem uma hora e meia ok já sabes o jogo tem uma hora e meia oh João e hoje até fiquei fiquei como é que é a expressão de queixo caído incrédulo vou falar do Mundial vou falar do Mundial da tentativa da FIFA de querer fazer o Mundial dois em dois anos dois em dois quer dizer isto é liderado o processo é liderado primeiro infantino que vem de direções completamente corruptas bom entretanto é presidente e de repente é o gajo mais santo ao cino da terra bom depois vai buscar como como o ponto de lança da FIFA um Arsene Wenger que deveria ter vergonha na cara ao querer ao estar a defender ao estar a defender o Mundial de dois em dois anos que enquanto e eu recordo-me perfeitamente que enquanto treinadora era um dos tipos era uma das vozes mais críticas perante a FIFA com a FIFA com a UEFA com a Federação Inglesa pelo excesso de jogos e agora vem vem com esta com esta alargidade mas fiquei e vou falar do nome de uma pessoa de quem eu gosto muito já esteve aqui no programa com quem tenho uma estrela de relação e hoje veio dizer uma figura portuguesa que veio dizer que estava de acordo com o Wenger com a FIFA do Mundial de dois em dois anos que é o Nuno Gomes e eu fiquei aparvalhado o que é que tu enquanto treinador no ativo e que olhas para o fenómeno de uma forma completamente distinta de que olha que olha o comum dos adeptos do aficionado do futebol como é que tu olhas para isto? Bem, eu tenho por princípio dar poucas opiniões em relação a áreas que fujam daquilo que é a minha principal não é? e depois tem à volta do futebol e como nós sabemos nós treinadores temos que dominar uma série de áreas não é? mas há áreas ainda mais próximas do que essa porque essa é uma área que nos toca a todos são organismos que nos representam representam futebol a mais alto nível essas decisões influenciam a nossa vida porque o futebol é a nossa vida mas eu gosto muito também de partir do princípio que infelizmente tenho me decepcionado muito ao longo dos tempos mas eu não sou muito de comentar essa minha decepção que nós devíamos estar devíamos ter gente o mais competente possível em todas as áreas eu lembro-me que ainda jogava ainda jogava e não era já no fim da carreira era no início ali não é bem bem início mas ali no primeiro terço e nas entrevistas lá no 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 todas as semanas tínhamos que falar antes do jogo aquelas questões do acompanhamento da imprensa regional e a determinada altura havia aquelas guerras de quem aqui é para gerir o conselho de arbitragem e tal e havia aquela luta e agora você votaria em quem e um era defendido pelo Sporting um era defendido pelo Porto um era defendido pelo Benfica e disse pá isto tem que se defender é a competência não interessa não interessa sê-la do Porto não há problema se for do Porto mas o Porto depois vai ser protegido então ele não é competente vamos procurar gente competente gente competente gente competente não entra nessas barracas e isso é um dos problemas nós temos pessoas muitas pessoas incompetentes todos nós somos incompetentes todos nós temos áreas em que não dominamos e eu posso ser um bocadinho mais competente na área do treino mas mesmo em áreas que estão à minha volta como da psicologia da fisiologia de outro tipo de áreas que têm que ser abordadas no próprio treino há especialistas que dominam melhor do que eu e eu socorro-me deles para enriquecer a minha decisão mas depois há malta que aceita se calhar vai um bocadinho encontrar aquilo que eu falei ainda há bocado e eu só quero entrar em projetos onde eu acho que eu vou acrescentar se alguém me convidasse para um desses cargos onde estão essas pessoas hoje a decidir e eu olhasse para lá e dizia assim mas o que é que eu vou fazer o que é que vais fazer calma tens um Mercedes não sei quais tens um não sei quais tens viagens a vida toda não eu não perguntei nada disso o que é que eu vou fazer vais ter que tomar decisão hoje vais ter que organizar o futebol mas eu acho que não tenho capacidade ah mas que assiste tens uma boa figura então a gente precisa não pode esse lugar tem sido preenchido por gente que tem capacidade que tem liderança que não sai da pressões porque o que é mais fácil é haver pressões há gente que são especialistas a dar pressão há pressão em todo o lado nós temos que trabalhar nesta área que escolhemos do futebol temos que ser quase imunos não é possível ser totalmente imunos mas quase imunos à pressão temos que saber conviver com a pressão para tomar as melhores decisões e vamos ser influenciados mas joga isto mas joga aquilo se vai para o dirigismo mas contrata isto contrata aquilo e se vai para essas áreas não, não podes dizer de quatro em quatro antes tens que decidir hoje então está aqui a máquina económica e a máquina não sei quantos mas eu não concordo com dois não, mas vais ter que dizer que concordas com dois e não gosto deste mundo eu não gosto mas eu também não sou a minha figura não é do grande crítico em relação a essas coisas eu parto sempre do princípio que a pessoa que está a decidir essas coisas sabe mais do que eu da sua área assim como também quando entram na minha área eu tenho tendência a olhar assim atravessado não digo o que é que estás a dizer mas normalmente ias-te estar a falar do treino e do jogo deixa eu estar vamos falar vamos deixar e às vezes a melhor forma é dizer olha vem para cá para dentro treina joga sofre decide e depois vais ver se a tua opinião é a mesma e então eu também não gosto de correr esse mesmo risco em relação aos outros resumo dizendo que acho que deveria haver competência em todos os organismos competência há tanta gente a querer chegar a treinador há tanta gente a querer chegar a presidente de organismos fortes internacionalmente vamos dar lugar a gente que é competente não é gente que teve um percurso bom numa área ah mas ele é formado formado em que? ah é formado em gestão mas ele não é para gerir é para fazer outra coisa então vamos pôr uma pessoa com o mais com uma bagagem o mais rica possível para aquilo que vai ser o seu desempenho porque senão depois corremos esse risco das pessoas começarem a mudar para dois anos para três para quatro vai haver sempre contestatados quando for quatro vão dizer que tem que ser alguns vão dizer que são dois quando for dois alguns vão dizer que é três vai haver sempre gente a contestar mas pelo menos eles têm que ter argumentos para poder convencer aqueles pelo menos aqueles que não são as pessoas também são fechadas e já não abram não aceitam mais nenhuma decisão mas podemos estourar que a nossa decisão foi com esta base com esta base com esta base com esta base e isso não acontece nós vemos decisões em todo lado os critérios dessa decisão são ridículos vemos muitas decisões ser tomadas e depois é que se encontram os critérios ou seja nós vamos trazer esta pessoa para aqui depois o que é que a gente vai dizer ah mas a gente depois vai dizer deixa eu ver como é que ele é alto olha vamos dizer que estávamos a precisar de um treinador alto vamos arranjar os critérios depois de arranjar aqui o único critério ali há dois há dois é o ciúme da FIFA relativamente à UEFA porque a UEFA é que organiza as provas praticamente todas e depois é é é é a ânsia a ganância de querer mais dinheiro há aqui o poder económico há aqui portanto não há os dólares os euros e olha a pergunta Fernando havendo mundial de dois em dois jogos eu por acaso ainda não estou dentro disso dois em dois anos exatamente eu ainda não não li muito sobre isso na verdade o que é que acontece aos europeus ou vai haver um ano em que há mundial europeu e jogar quarta-feira com os amigos e jogos para a Liga e para a Champions apenas ardeu sabes que hoje quando eu estava estava a ler a decisão do apoio do Nuno aos dois anos eu pus-me a fazer esse exercício eu sinceramente eu só vejo isto de uma forma ou acabam com as competições internas como as taças da Liga e as taças de Portugal e permitem e a UEFA mas mesmo assim vai alargar tem que alargar os plantéis não de 27 jogadores mas por entre os jogadores ok porque caso contrário eu não sei como é que isto vai ser possível eu não sei nem onde é que vai haver datas aliás eu estou para ver como é que vai ser este campeonato do mundo lá está outra vez os interesses económicos em cima da mesa ok estão-se estão-se a lixar completamente para quem para os clubes que fazem o esforço de pagar aos seus profissionais porque um jogador que tem uma lesão grave portanto não há dinheiro que pague a ausência desses mesmos jogadores e quando são jogadores importantes ok portanto Luís eu sinceramente eu fico chocado a minha pergunta é mesmo para ficar no ar entende-se acho que não há uma resposta ainda a isso eu estava a dizer eu estava a pensar nisso e eu não consigo não consigo enquadrar eu fico é chocado fico é chocado que isto venha de uma pessoa que eu até considerava como uma pessoa inteligente que era o Wenger que foi sempre um gentleman que se insurgiu sempre contra quem tinha que se insurgir devido ao excesso de jogos etc e agora vem com esta palhaçada não sei não consigo não consigo não consigo perceber olha deixa-me só comentar aqui uma coisa que tu dizias que é que é de um lado que é a jaluzia como é que se diz como é que se diz agora a jaluzia agora só bem a jaluzia que é a inveja relativamente ao EFA e depois o lado económico ponto final os grandes contratos bem encerramos este tópico por aqui penso que o infantil se quer reformar também eu mas assim não dá não deixa-me só comentar aqui uma coisa Fernando é que estás aí a falar que os plantéis têm que ter 40 ou 50 jogadores eu espero que isso não aconteça porque senão o PSG compra o Mónaco a seguir com tanto dinheiro eles compram um clube e está feito sabes que o PSG o tipo depois do 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 mundial do Qatar vai embora aliás já está se for veremos o que é que acontece está a ser formada uma comissão precisamente para ter o PSG de volta lá dos gais do Qatar isto era isto a compra do PSG é uma operação de charme um poço sem fundo é verdade João Luís não sei se há mais alguma coisa a acrescentar um comentário final acho que também era interessante e depois lá está o Fernando dizia que um jogo tem hora e meia não tivemos intervalo porque também não precisamos verdade seja dita mas estamos neste momento no primeiro minuto dos descontos eu acho que nós falamos aqui muito as pessoas se calhar já estão cansadas de nos ouvir isso não é fácil não é fácil a única coisa que eu acho que e é sempre difícil de resumir e eu confesso que por exemplo não me preparei nada para este dia porque tenho andado aqui com treinos normais além da vida do treinador o facto de eu ter desafiado o meu presidente para crescermos em termos de processos ele devolveu-me ele devolveu-me esse trabalho disse ok então tu vais dizendo o que é que é e tal e eu vou me envolvendo aqui em muitas coisas envolvendo o Luís além também é muito muito desse crescimento então faz com que o nosso dia seja mais cheio ainda não é então por isso não preparei nada disso então para fechar não era muito fácil mas acabo por resumir de uma forma usando um bocadinho aquilo que foi o nosso tema e que era um bocadinho o tema do jornal sobre o tema do vosso programa que é da imigração quando eu saí quando eu imigrei eu já me sentia uma pessoa com algum nível de maturidade tinha 40 cerca de 45 anos talvez mais ou menos 44 45 talvez 42 mais ou menos e achava que já tinha vivido muita coisa já tinha vivido muita coisa já tinha sido tão feliz tinha sido treinador tinha sido jogador tinha sido tinha vivido tanta coisa e pensava que do ponto de vista como homem não havia muito mais coisas para crescer saí e como diz o amigo meu não sei se está a ouvir ganhei mundo ganhei mundo comecei a ver as coisas com uma dimensão totalmente diferente eu não cresci um bocadinho porque se eu crescesse um bocadinho já tinha sido uma surpresa para mim pensando que já tinha já era quase um homem completo crescer um bocadinho era muito e eu cresci imenso como pessoa e como treinador muito mas disse ainda há bocado que há coisas que me fizeram crescer há uma parte mais rica ainda do que a parte profissional que foi a parte como pessoa como homem é verdade e dessa parte como homem e como como homem como cidadão o que eu valorizo o que eu que eu destaco aqui hoje para encerrar é a amizade com mais duas duas excelentes pessoas duas excelentes pessoas que é conhecer o projeto por dentro prometo sempre que possível acompanhar e isso para mim é o que eu valorizo daqui falamos de futebol mas como também nós sabemos toda a gente percebe futebol portanto a gente se calhar até nem disse nada que tenha ensinado nada a ninguém porque é assim que normalmente acontece as pessoas sabem todas muito de futebol não faz mal mas pelo menos para além de termos comunicado para o exterior não foi recíproco que eu não ninguém conversou comigo de fora mas aqui entre os nossos três conversamos ganhamos aqui uma amizade que da minha parte é para a vida e isso para mim é das coisas que mais valor mais valorou portanto obrigado por esta experiência obrigado pela vossa pela vossa amizade e pronto vamos nos mantendo em contato nem que seja aqui através do daqui do do programa ou não sempre disponível para aquilo que seja necessário João e Luís permite-me este minuto este senhor que é nosso amigo e é meu amigo pessoal e que está constantemente a desafiar-nos aqui que é o o Claude Campos que é de facto também um treinador um treinador gestor que é uma pessoa absolutamente fantástica que é alguém que eu vou pôr em contato contigo porque porque é daquelas pessoas que vale a pena ele é o responsável da formação dos treinadores na Federação de São Marguês de Futebol é o o treinador adjunto ou um dos treinadores dos sub-21 sub-19 e por aí fora ok e as coisas têm corrido bem em termos de seleção para não ser já dita num país com uma dimensão muito reduzida e eu prometo e eu prometo que vou pôr-vos em contato porque muito prazer o Claude o Claude é vocês devem ser mais ou menos a mesma idade não não o Claude é mais jovem do que tu é um bocadinho mais jovem já estava a chamar já me vai dizer que eu costumo chamar o velho não isto aliás é um elogio é um elogio ao João Luís não é um desprimor ao Claude é um estudioso é uma pessoa muito curiosa e vai valer a pena eu vou-vos pôr em contato vou fazer questão é um prazer o teu contacto ao Luís para que realmente isto possa acontecer e olha e em jeito de despedida obrigado tu não te preparaste mas eu também nunca me preparo porque o objetivo do programa é isto mesmo muito bem é que isto aconteça de forma espontânea ok a conversa vai nascer é que se não forem espontâneos vamos ser sempre iguais aos outros e de facto não é o nosso objetivo é ver aqui um café durante uma hora e meia quando eu aceitei o desafio do Luís do Luís e do Raul e do Jaime e do Ricardo etc portanto eu já me conheciam também não o Luís nem o Jaime mas os patrões aqueles que nos pagam os diretores do Bom Dia que não nos pagam é isto que conhecem a minha reverência e que sabem que eu não sou mais do mesmo e portanto e é isto que nós queremos é não ser mais do mesmo é querer que as conversas sejam espontâneas que os nossos convidados falem das suas experiências mas não com uma cartilha aqui não há cartilhas pronto e eu agradeço imenso foi 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 uma bela surpresa para já foi uma bela surpresa desde o início porque eu só hoje à tarde como já te disse é que me apercebi quem era este João Luís que vinha aí foi uma bela surpresa e vou ter vou querer obrigatoriamente vou querer um dia pessoalmente poder discutir estas coisas contigo ah é um prazer enorme adoro isso porque o futebol tem esta riqueza o futebol tem esta riqueza e por isso é que o futebol também é muito problemático na cabeça dos dirigentes e não digo mais ficamos ficamos assim obrigado a ti obrigado por a disponibilidade Luís um grande abraço um obrigado lá para casa obrigado Clodo por mais uma vez estás aí a desafiar-nos porque aquela aquela questão sobre o adjunto isto de bolas isto não vem de um tipo qualquer portanto é porque ele está constantemente a desafiar-nos e isto é e isto é excelente é excelente para nós para o nível do do programa e para também para que nós possamos é o tal crescimento é o tal crescimento que que não acontece só quando tens 10 anos ou 15 ou 20 ou 30 o crescimento quando tu deixas quando tu és uma pessoa aberta com o espírito aberto ele acontece até o ao dia em que tu apagas em que tu dás o último sopro não é? E que isso ainda esteja longe Fernando vou-te vou-te tomar agora a palavra vou agora não duvido vindo de ti não duvido coisa ruim não é fácil olha vou-te roubar agora a palavra está aqui muita gente também a dizer-nos a despedir-se nós já aqui nos comentários portanto aqui o João Luís estava a dizer que ninguém falou com ele mas foram falando a verdade seja dita foram escrevendo algumas das questões foram colocadas aqui outras e deixar o aviso lá para casa ou pedir desculpas não foram colocadas porque ao longo da emissão foram tratadas falo aqui por exemplo de uma questão sobre quais jogadores é que se encaixariam da Lituânia se encaixariam na Liga Portuguesa e também acabamos por abordar isso resta-me agradecer a todos os que estiveram lá em casa ao João Luís por aceitar o convite e por ter dado na minha opinião a maior bicada desde que este programa existe no dirigismo português mas com uma classe que excedeu todas as outras conversas está bem que está bem aliás que tentámos abordar isto de forma mais ligeira mas adorei essa comparação com a arbitragem e acho que não é preciso dizer muito mais foi de facto um prazer aqui o Bom Dia tem acompanhado e continua a acompanhar a tua carreira e assim esperamos continuar a fazer durante muito tempo quer como imigrante quer como ex-imigrante mas acho que ser imigrante vai ficar sempre para sempre na tua vida cresceste muito também como já disseste e a experiência da imigração acho que mal também não faz há sempre coisas boas a tirar e de certeza quem nos vê lá em casa também pode dizer-nos isso portanto obrigado João Luís Fernando Mendes obrigado foram umas boas férias que tu tiveste mas agora vai estar aqui connosco regularmente a malta que também não se assuste porque algumas pessoas assustaram-se e mandaram mensagem ao longo do programa o Fernando entra mais tarde como é que é alguns dos nossos residentes por assim dizer mas eu depois também tive o cuidado de explicar que felizmente estavas com muito trabalho e vida de treinador vida de atleta vida de empresário não termina no dia 31 de agosto há muito para fazer depois de fechar o mercado e acredito que tenha sido isso também que estiveste a fazer portanto meus senhores boa noite boa noite a todos aí em casa e até para a semana vamos ter connosco o João Gião da Suíça é isto não é Fernando? Grande João Gião um abraço um abraço ao João Gião quando for quando for a entrevista dele já para a semana já para a semana em Los Angeles muito obrigado também um abraço e boa noite a todos obrigado obrigado João um prazer um forte abraço